Música Os deputados estaduais, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, se reuniram nesta quarta-feira, 23 de novembro, e analisaram 14 matérias em tramitação na Casa de Leis. Os destaques são para as peças orçamentárias. O deputado Barbosinha, do PP, devolveu parecer favorável ao projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023. De acordo com o relator, a matéria voltou para a CCJR devido às emendas recebidas, totalizando 32, sendo 29 aditivas e 3 modificativas. Todas as 29 emendas aditivas que não comprometem recursos do orçamento e apenas esticulam metas para o Estado foram aprovadas. Superadas a análise da competência e iniciativa que já foram apreciadas no parecer originário, tem-se que as 29 emendas aditivas apresentadas obedecem aos ditames exigidos pela legislação pátria. As metas fixadas pelas emendas aditivas estão em consonância com as diretrizes e metas existentes do plano plurianual. Das três emendas modificativas apresentadas, infere-se que a única que está em desacordo com as normas de direito financeiro, pois cria despesas sem apontar a fonte e receita, é a emenda modificativa número 25, de autoria do deputado Felipe Oro, que destila 220 milhões de reais para o planejamento, execução, controle e supervisão dos meios administrativos e de pessoal para o desenvolvimento de atividades não erros. A emenda modificativa de número 25 afronta abruptamente as regras constitucionais, principalmente as normas de direito financeiro, motivo pelo qual deve ser rejeitado. O relator ainda falou sobre a emenda modificativa 07, que foi aprovada. Outra emenda modificativa que merece destaque é de número 7, subscrita por todos os deputados dessa Casa de Leis que pretendem revisar o valor total das emendas parlamentares originariamente fixadas em 36 milhões para o valor de 60 milhões. Ocorre que o aumento das emendas parlamentares para 60 milhões não guarda simetria com o orçamento do Poder Executivo, de modo que o mais adequado é a fixação do valor em 48 milhões, montando que se mostra razoável e compatível com o orçamento do Estado. Nesse sentido, apresentei subemenda, a emenda modificativa número 07, no sentido de delimitar o valor das emendas parlamentares em 48 milhões. Música 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 Tchau, tchau.